MQE, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, João Lourenço, afunda o país com dívidas para agradar seus familiares e amigos, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim, família, esse mesmo que vocês estão a ouvir dizer, estão a entender? Quando eu falo que nós somos governados por criança e essas crianças são merecedores de gindongo, vocês não acreditam, olham só, estão a se endividar para alegrar os amigos ou empelhar. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, enxeram o nosso canal, partilhem o vídeo e comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se eu não curto e comentem bastante que é o essencial, sigam meu Instagram, sigam meu TikTok que é muito importante. Fiquei a vossa opinião, acho que isso nos ajuda bastante também, está a entender? Porque só se conseguiremos derrubar o MPLA, o King John, todos esses marimbondos que andam a roubar o dinheiro público, you ready? É basicamente isso mesmo que eu estou a falar aqui, todos eles, está a entender? E aí, vocês querem divulgar vossas marcas, façam como a Manuel Rosas Business Corporation, venha! E vamos lá ouvir aqui o recado de mais breve, ok? Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosas Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o Standard, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manuel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-3765. Espero o seu contacto e diz, vim pelo J-Privado. Bomba, João Lourenço afunda o país em dívidas para alegrar familiares e amigos. Mais uma vez, quando o J-Privado diz aqui, para todos vocês, que esse cidadão é merecedor de estudo, está a entender? E não merece estar aí nesse lugar onde eles se encontram, vocês não acreditam. J-Privado fala à toa. Vale ressaltar que recentemente o presidente da república, Kim João, está a entender? Aprovou uma aquisição do último modelo da aeronave Bombardier Global 7500, sim, para uso oficial da primeira dama na Dias Lourenço. Vendido por 75 milhões de dólares, o Bombardier Global 7500 é um luxuoso jato executivo de longo alcance com 19 lugares. A entrega estava prevista para novembro de 2023. Vale ressaltar também que João Lourenço já gastou mais de meio bilhão de dólares em compra de aviões. Esse avião que atualmente o mesmo anda com ele, antes dele comprar, alugava. Nesse aluguel ele gastou 44 milhões de dólares. E na sua compra, na sua aquisição, sabe? Foi quanto o valor? 320 mil dólares. Milhões no caso, 320 milhões de dólares. Totalizando tudo, quase meio bilhão de dólares. Agora, nessa situação, o nosso cota, está a entender? O nosso cota... Dissemos no vídeo anterior que Angola está a contrair dívidas de forma exagerada para financiar fundamentalmente o consumismo exacerbado, desenfreado, dos dirigentes, principalmente do próprio Presidente da República. E nessa continuidade, o mês passado, o mês de abril de 2024, o Presidente autorizou a assinatura de mais um crédito, um empréstimo de 150 milhões de dólares ao Banco Mundial. Quer dizer, o Banco Mundial vai emprestar 150 milhões de dólares, mas recebemos uma notícia chocante, vergonhosa e preocupante. Só para situar as pessoas, quando o Presidente João Lourenço chegou ao poder, encontrou na Presidência aviões. Os aviões já tinham sido comprados pela Presidência anterior, portanto, pelo Presidente José Eduardo Santos, para servir os interesses da Presidência. O Presidente João Lourenço não aceitou usar esses aviões. Entendeu comprar os delas. Não sei para que servem os anteriores, mas comprar os delas. Inicialmente, preferiu alugar. Alugou seu avião mais luxuoso do mundo a uma empresa chinesa. E esse avião cobrava, por hora, uma só hora, 64 mil dólares de alugueira. Uma hora. Multiplicado isso por 24 horas, que dura um dia, multiplicado isto por um mês, o avião cobrava milhões só em alugueira. Então, quando o Presidente depois entendeu que o conforto deve ser próprio, não mais em alugueira, então entendeu comprar o mesmo avião. A Sonangó, através da Sonair, que é uma área da Sonangó que vela pelos aviões, compraram esse jato de muito luxo a 320 milhões de dólares. Juntando aqueles milhões que foram os alugueiros nos anos anteriores, isso deve ter ultrapassado os 750 milhões de dólares. Isto é muito importante para o angolano despertar e perceber o quanto o Presidente gasta em relação aos gastos que se faz com uma província, ou com um município, ou com uma comuna. Quer dizer, o Presidente sozinho gasta mais que cinco províncias do interior. Não obstante esses luxos do ar, os aviões, o Presidente gasta milhões e milhões com as frotas de carros, os acabamentos de segurança, para aqueles carros que nem sempre se usa. E, para nossa surpresa, esta primeira semana do mês de maio de 2024, recebemos a informação bombástica. O Presidente autoriza a compra de um avião de luxo para a esposa dele. portanto, vai custar novamente aos cofres do Estado com dinheiro de dívidas 75 milhões de dólares. Qual é o problema? A primeira dama deve andar nos aviões da TAG. A primeira dama deve andar nos aviões da Presidência. A primeira dama deve desfrutar do protocolo da Presidência. não se compreende por que razão, por que futilidade, por que exigência se tem que comprar um avião de 75 milhões de dólares de dinheiros de empréstimos para a mulher do Presidente, quando o próprio Presidente já gasta milhões e milhões em dinheiro para alugar aviões e para comprar aviões. Vamos atentar rapidamente em alguns ditadores. Os ditadores mais famosos atuais é o Vladimir Putin da Rússia. Não comprou avião para a mulher dele. As notícias já deviam correr até nós. O ditador Kim Jong-un da Coreia do Norte não comprou avião para a mulher dele. As notícias já iam nos chegar. Que vimos no vídeo anterior que quem mais empresta dinheiro a Angola é a China. A China neste momento da dívida externa da Angola a China participa com aproximadamente 60 a 70%. É que nos emprestou mais que são bilhões e bilhões que não vemos como pagar. Mas o Presidente da China não comprou avião para oferecer a mulher dele enquanto o mandato decorre. Vamos para os países mais ricos que fabricam os próprios aviões. Por exemplo, a Boeing está nos Estados Unidos da América que é uma empresa de produção de aviões muito famosa e quase a primeira no mundo. Mas não temos história de que algum presidente americano ao longo dos seus 200 anos de civilização política alguma vez comprou um avião para uma esposa. não conhecemos na Europa que mais nos empresta dinheiro. Dissemos no vídeo anterior que o segundo país que mais empresta dinheiro Angola a seguir a China é a Grã-Bretanha depois dos Estados Unidos da América. A Grã-Bretanha não compra avião para a esposa do primeiro ministro do Reino Unido. Não compra avião para ela. Os Estados Unidos da América não. A Alemanha que também nos empresta dinheiro. Não. Israel que também nos empresta dinheiro. Não compra aviões para as primeiras damas deles. Portugal que também é o nosso credor é o quinto país que mais nos empresta dinheiro também não compra avião para a primeira dama. Agora imagine o presidente João Lourenço que já a governação dele a desastrosa a governação dele já se caracteriza por gastos exacerbados peculato apropriação indevida do patrimônio estatal etc. Qual é a mensagem que isto passa aos ministros qual é a mensagem que isto passa aos governadores qual é a mensagem que isso passa aos secretários de estado qual é a mensagem que isto passa a todos os dirigentes de cima abaixo é a péssima mensagem de que cada um onde ocupar deve se locupletar se enriquecer das coisas do estado agora ouviremos ministros a se apoderar dos bens e oferecer governadores a se apoderar porque já tem a fonte de inspiração a fonte de inspiração para a péssima governação é o próprio presidente da república e os cofres do estado que o estado está a ficar de tanga está a ficar de espido de tudo que é útil isto vai sobrar mais uma vez para o país que já anda de rastro o nosso cota Angelo Capuatia veio aqui a público simplesmente mandar barras contra esse cidadão vamos lá ouvir aqui vamos ver vamos ver